Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Oração a Nossa Senhora Aparecida. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, rainha dos anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos, livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos, e a vossa Santíssima Filha, o meu Redentor e querido Jesus Cristo, virgem bendita de proteção a mim e a minha família, das doenças, da fome, assalto, raios e outros perigos que possam nos atingir. Soberana Senhora, dirige-nos em todos os negócios espirituais e temporais, livrai-nos das tentações do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude pelos merecimentos de vossa puríssima virgindade, e o preciosíssimo sangue de vosso Filho. Vós possamos ver, amar e gozar da eterna glória por todos os séculos dos séculos, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vós possamos ver, amar e gozar da eterna glória por todos os séculos, amém. Vós possamos ver, amar e gozar da eterna glória por todos os séculos, amém.